Se eu soubesse como te dizer que tu és para mim todo o amor Se eu soubesse a que pôr para o que meu coração sente por ti diria que o amor que por ti tem a cor me pôr ardente que me queima toda hora que eu vivo só pensando em meu amor que eu vivo só querendo o meu amor que eu vivo só querendo o meu amor diria que o amor que por ti tem a cor me pôr ardente que me queima toda hora que eu vivo só pensando em meu amor que eu vivo só querendo o meu amor o meu amor que eu vivo só querendo o meu amor eu vivo só querendo o meu amor eu vivo só querendo o meu amor